Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta, Autonauts aqui no canal do Dementium Como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera, é o seguinte, tá? Primeira coisa, eu quero pedir desculpas por não ter tido vídeo ontem Inclusive, eu não tive tempo nenhum pra gravar ontem, galera Mas, hoje estamos de volta aqui com Autonauts E eu quero agradecer demais as dicas que vocês estão dando nos comentários, tá? Inclusive, hoje nós vamos implementar uma dela Vocês vão ver, nós vamos colocar os botes de recargas andando pra lá e pra cá Utilizando a placa, muito legal o vídeo que vocês me mostraram Sobre como que isso funciona E, galera, agora, nesse momento, tá? O que eu vou fazer, antes de começar com o bot andarilho Com os botes de recarga andarilhos Antes de começar com isso Eu simplesmente vou terminar essa parte aqui que eu ainda não fiz, tá vendo? Esse bot aqui, ele parou de trabalhar, simplesmente que ele já fez todas as melhorias de server possíveis, tá? Deixa eu trazer esse cara pra cá Porque esse cara aqui vai trabalhar na melhoria rudimentar de sensores, tá? Que, inclusive, é uma coisa que nós vamos usar daqui a pouco Aqui ele praticamente precisa de tábuas e de estacas, tá? Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um sensor Colocar nele Ctrl-Click, ok? Perfeito Então, ele tá com... O sensor não, perdão Esse aqui é a melhoria rudimentar do cérebro, né? Ele tá com mais espaço agora do que os robôs normais Olha só, esse robô aqui Se eu for ensinar ele, ele tem 16kb livres Esse aqui, ele tem 20, tá vendo? Ok E você vai ser o criador Criador de sensor Criador de sensor Pronto, ok Deixa eu te ensinar o que você tem que fazer Você vai vir aqui, você vai pegar tábuas Quatro tábuas, por favor Vou pegar as quatro aqui Mas não o que você precise fazer Isso aqui tudo vai pra fora Se eu pegar isso até... Vou pegar isso quatro vezes pelo menos Vezes quatro Imagino eu que ele só possa pegar quatro Mas por certeza Aí você vai vir aqui e deixar Essas coisas Bom, você não precisa fazer tanto assim também Pelo menos não na programação Você só precisa de uma vez Mas eu vou mandar aqui até que suas mãos fiquem vazias Perfeito E agora você vai vir aqui pegar uma estaca E vai vir e entregar a estaca aqui Perfeito Ficou com um monte de memória livre ainda Você vai fazer isso pra sempre Só que outra coisa que você tem que fazer É pegar aqui e entregar aqui Perfeito, ok Essas coisas aqui também vão pro... Vão pro... Pro para sempre, tá vendo? Então para sempre Vai mover pras tábuas quatro vezes Pegar as tábuas quatro vezes Entregar aqui Então até que as mãos fiquem vazias Você vai vir pra cá Se por acaso você falhar Será que ele pega quatro? Eu não sei se esse bot pega quatro tábuas Eu espero que sim Vamos ver Vamos mandar ele criar Eu sinceramente não sei se esse cara pega quatro tábuas Um Dois Três Ele pega só três Ele pega só três Um Dois Três Não, pegou quatro Ok, perfeito Maravilhoso Então ele pega quatro Então aquilo ali não é problema Perfeito E esse cara aqui Vai ser o criador De melhoria de energia Falando nisso Falando em criadores Deixa eu criar mais botas aqui Eu tenho que organizar essas categorias Daqui a pouco a gente faz isso Mas por enquanto Deixa eu pegar um outro MK01 aqui Vai ser o criador Sim Não De De que? Que é você? Ah Melhoria de energia Então Criador de energia Não que isso exista Mas ok Ah Criador de energia Eu preciso de duas engrenagens E uma estaca Então você vai mover pra cá Vai pegar duas estacas Duas engrenagens Perdão Na verdade Só Uma vez Que você precisa Que isso aqui apareça Mas vai fazer times Duas vezes Ou seja Duas vezes Ele vai fazer isso aqui Aí você vai vir E deixar aqui na melhoria Nisso aqui Só uma vez Por favor Isso aqui é substituído por um laço Eu economizo um byte de memória Dessa forma Até suas mãos carem vazias Ah E o que que falta agora? Ah, estaca Ok A gente vai mover aqui pra estaca Vai entregar aqui Perfeito Aí você vai achar E você vai entregar E vai fazer isso Para sempre Uau Eu tinha esquecido De colocar a melhoria nele Então quase que não deu certo Perfeito Ok Ah Isso aqui Precisa de quatro engrenagens E uma estaca Perfeito Deixa eu Pegar uma melhoreia aqui E colocar no novo bot E inclusive Deixa eu mandar Os criadores de bot Criarem mais um bot Pra mim Perfeito Perfeito E aí você Deixa eu te colocar aqui Do lado do sapatinho Isso aqui é melhoria de velocidade Galera Se não me engano Tá Então você vai ser um criador De velocidade Yeah O cara é Sei lá Newton Deus Alguma coisa assim Ele é um criador de velocidades Ok Você Meu querido Você vai vir aqui Pegar quatro engrenagens Deixa eu fazer isso Eu nem sei se dá pra pegar quatro engrenagens Na verdade Dá pra pegar duas Vou fazer isso Na verdade Deixa eu pensar uma coisa aqui galera Só um segundo Galera Eu acabei de construir uma melhoria aqui Que aumenta o armazenamento do robô Tá Por quê? Porque senão ele não vai conseguir pegar as engrenagens E provavelmente eu vou ter que programar ele um pouquinho diferente Deixa eu colocar esse robô aqui Aí você Deixa eu ver como é que tá Se eu Agora você tem dois slots Perfeito Era isso que eu queria Ok Você vai fazer o seguinte Até que suas mãos fiquem cheias Você vai pegar as engrenagens Deixa eu pegar o tempo aqui inclusive Isso aqui não precisa mais Oh my god Pera, pera, pera Pera, pera, pera Vou tirar isso aqui do bolso Eu tenho que ensinar esse cara Não, não você Não, não você Cadê? Aqui, você Eu tenho que ensinar esse cara a colocar a coisa no bolso Tá vendo? Então até que suas mãos fiquem cheias Você vai pegar as engrenagens Até que suas mãos fiquem vazias Você vai guardar o item Você vai guardar o item Perfeito Até que suas mãos fiquem vazias Você vai guardar o item Ok Depois disso Você vai pegar mais duas vezes Será que vai dar, galera? Tô achando que não vai dar pra esse cara guardar o item Times Duas Perfeito Tá Você vai pegar duas vezes Aí você vai mover pra cá Você vai fazer isso Até que suas mãos fiquem vazias Você vai guardar isso aí E daí você tem que tirar o negócio da mão Você tem que usar o guardar aí Por que que eu não estou conseguindo O que? Tem uma coisa muito errada aqui Ok Deixa eu pausar esse cara O que? O que que tá acontecendo, robô? O que que tá acontecendo? Ah, você já tá com coisas Ok, isso explica Eu não consigo pegar as coisas de você? Sério? What? Ok, pessoal Voltei Consegui configurar esse bot aqui Tava pulgado, galera Deu um bug aqui Eu não consegui recuperar as coisas da minha mochila Não sei por que Eu tive que reiniciar Continuei não recuperando E daí até que eu consegui recuperar coisas Eu coloquei a pá na mochila e tirei E aí funcionou Então daí eu consegui fazer aqui Esse cara aqui Ele só vai conseguir colocar engrenagens aqui, tá galera? Ele não tem memória suficiente pra pegar a estaca E depois ainda guardar aqui Ele ficou com dois cabais livres só Definitivamente isso aqui não foi a melhor programação do universo Mas o fato é que ele vai pra lá Ele guarda as coisas na mochila Ele volta pra cá, tá? Eu poderia simplesmente fazer ele ir e voltar duas vezes Funcionaria, mas seria um menos... Não seria... Não seria tão eficiente Na questão do uso da energia Como eu já acho que não ia dar mesmo, tá? Eu vou fazer isso aqui com dois botes Acho que talvez o que é melhor O criador de velocidade 01 Ele vai simplesmente colocar engrenagens ali Ops Eu fiz caquinha Eu queria clicar aqui E agora eu vou pro criador de engrenagens 02 Criador de velocidade Aliás, perdão 02 Perfeito Você, meu querido Você simplesmente vai pegar uma estaca aqui Vai entregar ela aqui nos sapatos Básico assim E aí você vai pegar esse sapato que cai no chão E vai guardar aqui É isso Pra sempre, tá? Pega a engrenagem Traz pra cá Isso aqui eu vou colocar até que isso aqui fique cheio também Simplesmente pra ficar bonito, tá? Porque não necessariamente eu teria necessidade de fazer isso Não necessariamente eu teria necessidade de colocar aqui Até que aquele estaca ali fique cheio Pra esse robô aí em particular Só que pra ficar uma coisa bonita Eu vou deixar dele desse jeito Acho que Acho que vai ficar mais legal Ok Move pra estaca Entrega aqui Cadê o cara das engrenagens? Isso é bem estranho Isso é bem estranho O cara não tá conseguindo Guardar as engrenagens Ah Mesmo com a melhoria de espaço Você ainda tem só um espaço pra guardar a engrenagem Bom, isso explica muita coisa Ok Vou reprogramar esse cara aqui Já volto, galera Um segundo Ok, pessoal Na verdade isso aqui eu consigo criar só com o robô, tá? Então Criador de velocidade E já era Agora sim Agora esse cara vai funcionar Ele simplesmente vai lá Pegar a engrenagem duas vezes Entregar aqui Daí ele vem aqui Pega uma estaca Entrega aqui E é isso Pronto E esse cara aqui Ele simplesmente não precisa Marquinhos Pronto Deixa eu apagar a programação dele Perfeito Deixa eu apagar a programação dele Ok Maravilhoso Agora galera Eu preciso disso aqui Mais quatro engrenagens e uma estaca Da mesma forma? Que coisa Quatro engrenagens e uma estaca Faz milagres aqui então Perfeito Galera Deixa eu terminar de De fazer isso aqui, tá? Porque o tempo do vídeo tá passando E a gente não tá progredindo Eu realmente quero sair disso aqui E fazer o robô De recarga andar pela nossa Pela nossa colônia, tá? Pela nossa Como vamos chamar isso aqui? Fábrica? Pode ser, né? Pela nossa fábrica Então Um segundinho, galera Deixa eu colocar essas coisas aqui funcionando E daí eu volto com os robôs Pra vocês Ok, pessoal Voltei E agora sim Todos os robôs aqui Estão criando as melhorias De forma consistente E considerável Da maneira que eu gostaria Que fizessem Tá? Esse aqui já tá lotado Esse aqui já tá lotado Esse aqui já tá lotado Esse aqui tá lotado Perfeito Galera Agora é o seguinte, tá? Vamos criar Vamos pra segunda parte Do nosso vídeo agora Que é Criar Uns robôs De recargas ambulantes Pra que a gente não precise Ficar mais Criando robôs de recarga Tá? Basicamente O que eu preciso é De uma placa dessa Onde eu vou gastar Duas tábuas E uma estaca Então Deixa eu pegar as tábuas Aqui rapidinho Fazer essa Essa placa Então duas tábuas Vamos colocá-las aqui Tup, tup Ok? E uma estaca Simplesmente isso Ok, perfeito Maravilhoso E uma estaca Vamos pegar aqui E com isso Eu pego Uma placa E aí Deixa eu colocar Essa placa aqui Maravilhoso Agora é o seguinte Tá? Agora é o seguinte Deixa eu Eu tenho um robô Descarregado ali Perfeito Esse robô aqui Ele vai ser O recarregador Andarilho Recarregador Andarilho Perfeito Olha só Eu tenho que ensinar a ele A primeira coisa A de fato Recarregar um robô É a primeira coisa Que eu tenho que fazer É isso que eu quero Que ele faça Ok Ok Contudo A região Ao invés de eu simplesmente Colocar a área máxima Aqui Eu vou selecionar Uma estrutura Eu quero que você Vincule a essa estrutura Maravilhoso Você vai fazer isso Para sempre Basicamente isso Do it Ok Agora Nessa estrutura aqui Deixa eu Brincar com ela aqui Vamos segurar ela Eu vou apertar Z Para eu editar ela Vincular A área E vamos colocar A área máxima Hey A área máxima Por que isso não funciona What Pera galera Estou fazendo alguma coisa Errada Um segundo Ok pessoal Por algum motivo O área máxima Para isso aqui Não estava funcionando Eu tive que editar Na mão Por algum motivo Ainda não Simplesmente não entendo Ok Editado na mão Perfeito Vamos deixar ela aqui Ok Agora esse bot Está vinculado A essa área Dessa placa Uma coisa que eu quero fazer É colocar algumas melhorias Nesse bot A primeira melhoria É a melhoria De consumo de energia Já que ele é o bot Andarilho Vamos melhorar ele Bando Já tinha melhorado você Não Não tinha melhorado você Por que eu não Por que eu não consigo Te integrar Algo de errado Não está certo Hoje né galera Ah Porque eu tenho que pausar você Provavelmente Ok É isso Ok Não Então Ok Perfeito Aqui Era um erro meu E eu tenho que fazer É te dar velocidade Aqui era um erro meu Perfeito Olha Olha como está bugado Isso aqui ficou aqui Está vendo Eu causei algum bug De verdade Não sei por que Ok Então esse bot Tem as duas melhorias Que eu gostaria Que ele tivesse Eu vou simplesmente Dar Para ele andar aqui E agora Esse Mark 0 1 Aqui Ele é um bot Um pouco mais Lento E é isso mesmo Que eu quero Tá Eu vou ensinar ele Ele vai ser simplesmente O Carregador Da placa Você Na verdade Você não precisa Pegar a placa Isso aqui não Isso aqui não precisa O que você precisa fazer Partindo Pode ser daí mesmo Tudo bem Você vai andar Até aqui em cima Maravilhoso Acho que vocês Estão entendendo Né galera Aquele bot Ele está vinculado A essa área aqui Certo Por que que a Fucking área Da placa Não andou comigo Alguém me explica Alguém me explica Sério Eu realmente acho Que eu causei algum bug Daí você vai andar Até aqui Eu juro que eu causei algum bug Daí você vai andar Até aqui Eu juro que eu causei algum bug Isso aqui deveria estar centralizado Com a placa De verdade Já já a gente edita isso Eu simplesmente Quero ensinar o bot A andar Pela Pela área aqui Daí você vai andar Mais ou menos Até aqui E daí você vai andar Até aqui Acho que isso é o suficiente O problema é que ele vai passar de cá Gostando que ele passasse de cá Whatever Talvez não é a rota perfeita Mas é uma boa rota Aí tem que Um pouco mais pra cima Por favor Até aqui Ok Então Isso aqui vai embora Eu quero que você ande até aqui Vai fazer isso pra sempre E é isso Do it Na verdade não Pera aí Lenhador Derrubamos duas mil árvores E aí Deixa eu só editar isso aqui Pra ter certeza Na verdade Galera Eu acho que eu sei Por que Isso aqui não está Funcionando da maneira correta É simplesmente Porque essa região aqui Não está explorada Eu acho Eu acho A área está máxima Deveria estar assim Ok 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 Perfeito Tome Agora Bote andarilho Let's do it Passando o que você tem que fazer Faça o que você tem que fazer Imagino eu que ele não vai ter problemas mais Ah Na verdade faltou Não, não, não Bote andarilho Hey 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 Cadê o andarilho Não, recarregador Carregador da placa Ok Ei você Faltou um lugar aqui Depois você tem que voltar pro início Que era Por aqui né Tem que voltar pro início Se você não voltar pro início Vai dar errado Nós começamos daqui Vamos pra cá Pra cá Aliás Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Então o início dele vai ficar ali Isso não é legal Isso aqui vai lá pra cima Perfeito Agora sim Agora você pode E o recarregador andarilho Ele também tá com play Espero ele que Espero eu que ele esteja funcionando Recarregador andarilho É de fato está De fato está Agora ele tá escaneando Esse bot aqui ele passa Basicamente escaneando a fábrica E se ele passar por algum bot Que esteja descarregado O bot andarilho vai Pra cima deles Então Eu vou criar um novo grupo aqui Galera Deus do céu Quase que não saiu Esse aqui serão os bots Recarregadores Carregadores Carregadores Andarilhos Perfeito Ok Esse e o carregador da placa Vem pra cá Ou Prepped Carregador da placa e carregador da alí Na verdade vem pra cá Perfeito E agora galera O que eu simplesmente vou fazer É colocar mais um ou dois bots Andando junto Vinculados a placa Basicamente é isso E isso vai resolver o problema De alguns cantinhos Da nossa Da nossa base Ficarem sem Ficarem com os bots descarregados E outra vez que eu quero fazer Galera É o seguinte Cadê? Melhoria de sensor Um cadastro Tem o vale básico Melhoria de metade de sensor Perfeito Eu vou pegar Eu vou pegar dois sensores aqui Última coisa Pra finalizar Nossa brincadeira aqui Vou pegar dois sensores Vocês se lembram que aqui Ficam algumas amoras pra fora? Se lembram? Lembram disso? Vou resolver esse problema Exatamente agora Vou usar o computador de robô Deixa eu mandar Mais um robô Provavelmente nós vamos precisar Ah Cadê os coletores de frutas? Tá aqui Um estocador Estocador Perfeito Esse cara aqui Tá vendo? Esse cara Cadê? Tá aqui Estocador de frutas Ah Deixa eu Deixa eu pausar ele E deixa eu inclusive Eu fazer Bom Aquilo ali não tem Problema de fazer nada Deixa eu entregar A melhoria pra ele Estocador de frutas Perfeito Isso significa o seguinte Galera Agora Essa área aqui Eu vou poder aumentar Um pouquinho Pra cada lado E ele não vai ficar Com frutas mais Fora Da região Ok É isso Um outro cara Que eu precisava fazer Isso Sinceramente não me lembro Quem é mais Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Como sempre Foi muito mais Do que um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abração Qualquer coisa Deixe aí nos comentários Isso é um prazer Poder bater um papo com vocês Até mais Tchau Tchau Tchau